O Rio Branco é o primeiro, clube forte e varonil. O seu time é altaneiro, nesses longes do Brasil. O Rio Branco é o primeiro, clube forte e varonil. O seu time é altaneiro, seu time é altaneiro, nesses longes do Brasil. Já tão cheio de vitórias, o alvo e o bruxa brilhão. O Rio Branco entre glórias, será sempre o campeão. Já tão cheio de vitórias, o alvo e o bruxa brilhão. O Rio Branco entre glórias, será sempre o campeão. O Rio Branco entre glórias, será sempre o campeão. O Rio Branco entre glórias, será sempre o campeão. O Rio Branco entre glórias, o alvo e o bruxa brilhão. O Rio Branco entre glórias, será sempre o campeão. Já tão cheio de glórias, já tão cheio de vitórias, o alvo e o bruxa brilhão. O Rio Branco entre glórias, será sempre o campeão.